Vem aí, Diego Maia. Gláucia mandou mensagem através do meu LinkedIn. O problema da sua empresa não é a falta de dinheiro nem a concorrência. O problema, para a Gláucia, são as pessoas. Embora ela invista em premiações, em presentes, em mimos para os funcionários, ela sempre tem em sua equipe de quase 30 pessoas alguma ovelha negra tentando destruir o bom clima de comprometimento e dedicação. E pergunta o que pode fazer, já que ela já tentou de tudo e está quase perdendo as esperanças no ser humano. Gláucia, a reação comum da maioria dos empresários e gestores é combater a ovelha negra respondendo à altura, reagindo na mesma moeda. Eu já sofri na pele esse tipo de situação e entendo bem, Gláucia, esse seu desânimo. Mas por mais que você faça, a ovelha negra das empresas sempre vai existir. Mas que tal tentar um outro tratamento? Quando receber pedradas das ovelhas negras, jogue flores. A cada gesto destrutivo da ovelha negra, devolva com uma atitude que ela mesma não espera. Com um elogio, com um presente, com uma palavra de apoio, com um feedback. Com o tempo, esses gestos ajudam a criar uma espécie de cinturão de segurança ali na motivação das pessoas e ajuda essa ovelha negra a cair em si. Ela entenderá que mesmo sendo reclamona, mesmo sendo destrutiva, essa empresa dá mesmo valor à evolução e à satisfação humana e não aos pontos negativos que toda empresa tem. Afinal, não existe empresa perfeita. Não devolva falta de comprometimento na mesma moeda. Uma empresa não é um ringue de luta livre no velho embate patrão versus funcionário. Todo o meu conteúdo está disponível para você em diversas plataformas, podcasts no Spotify, vídeos no YouTube, textos no blog. Faz assim, ó. Acesse agora diegomaia.com.br, clique nos ícones desses serviços e me adicione. Bora voar? Você ouviu Diego Maia.